Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazone. Em primeiro lugar, muito obrigado a Deus e a vocês por estar assistindo esse vídeo. Então, se você quer desenvolver cortes em cabelo ondulado, fica até o fim desse vídeo. O corte que eu vou fazer, gente, é um corte médio em cabelo ondulado, em camadas. Porém, o que acontece? Quando nós cortamos um cabelo em camada ondulado, nessa parte de cima aqui ele arma demais e dá muito volume. Então, o que eu fiz nesse cabelo? Nesse corte? Eu vou cortar na linha vertical após determinar perímetro, tá? Depois eu volto com a bonequinha. Então, o que eu fiz? Eu fiz um triângulo bem no topo. Bem no topo, tá? Ele pegou do canto do olho, a canto de outro olho, e pegou até, até aqui, até a coroa, até a coroa. Isso aqui formou um cone. E eu deixei esse cone preso no primeiro momento. E cortei as laterais na vertical, a nuca também na vertical, ó. Vertical, 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 vertical. E, ó, cortei na vertical. Obedecendo o meu comprimento. Então, o meu comprimento daí pra cá. No momento que o meu comprimento, ó, passou do meu comprimento, eu cortei reto aqui, ó. Certo? Fiz isso em toda a circunferência da cabeça da minha cliente. Ó. Produzi o triângulo, canto do olho a canto de outro olho. Com a profundidade até a altura da coroa. Ó, dá pra você observar. E fiz as mechas verticais, ó. E elevei essa mecha. No momento que caiu o comprimento, eu cortei. Então, se você quer aprender uma técnica em cabelos ondulados, em camada, que não vai produzir volume. Principalmente nessa parte de cima. Assista esse vídeo até o final. Perfeito? Então, muito obrigado. Muito obrigado a inúmeras pessoas que estão agradecendo pelas minhas técnicas. E vocês me incentivam muito a continuar fazendo esses vídeos. Ok? Muito obrigado. Então, vamos lá para o vídeo. Desculpa, pessoal. Tive que voltar. Por quê? Eu esqueci de bônus. Nesse vídeo, nesse corte, eu faço a franja francesa. Ela é a mais longa nas extremidades aqui, ó. Então, se você quer aprender mais esse bônus, que é uma franja francesa, vai até o fim desse vídeo. Bem no final, que a última coisa que se faz é uma franja no corte de cabelo. Tem essa franja francesa. Tá, gente? Desculpa. E vamos lá para o vídeo. Agora nós vamos para o vídeo, gente. Vamos começar o corte. Eu vou primeiro determinar comprimento, que é o que a gente faz sempre nos nossos cortes. A primeira coisa a fazer é perímetro. Então, eu estou fazendo a divisão, vou fazer o perímetro na parte da nuca. É, como eu costumo dizer, gente. Eu costumo cortar, às vezes, em cima da mão. Não há problema nenhum, tá? O importante é a gente observar o comprimento, o perímetro que a cliente deseja, certo? E sempre, gente, sempre eu corto exatamente aquilo que a minha cliente determina. Perfeito? Eu não corto mais nem a menos. Eu corto o que ela me pediu. Então, eu faço o perímetro na parte da nuca. Como eu estou fazendo aqui. Deixo o aparelhinho. Estou emparelhando. E agora, vou para a parte lateral. Eu deixo um corte reto, tá? Um corte quadrado. Ó, aparelho um lado, vou emparelhar com a parte de trás do cabelo, fazendo a conexão. Agora, vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Isso é, dando o comprimento perímetro nesse corte, tá, gente? Então, já se inscreva no canal. Toca o sininho. Ó, agora eu vou fazer aquele triângulo longo que eu comentei com vocês. Que fica do canto do olho. Vai até a coroa, gente. Ó, até lá a coroa. De um canto do olho. Eu uso o meu anel para fazer a divisão, tá? Pode ser o pente, não há problema nenhum. Pente com cabo ou pente de corte. Então, vou reproduzir aquele mesmo triângulo da bonequinha que eu mostrei no início do vídeo, ó. Certo, ó. Todo, todo o triângulo que pega lá até a coroa da cabeça da minha cliente. E agora, vou fazer um zigue-zague. Por que esse zigue-zague? Para dar uma conexão mais desconexa. Não produzir marca. Então, após o triângulo, eu faço o zigue-zague. Eu faço com anel, pode ser com pente, não há problema nenhum. E esse zigue-zague, gente, não é necessário que ele seja geometricamente igual um triângulo do outro. Esse zigue-zague é para dar uma conexão mais desconexa. Agora, eu faço uma divisão na nuca, que pega a nuca alta e a nuca baixa na linha vertical. Aqui é o meu comprimento, ó. Terminou o meu comprimento, a minha mão fica reta em 90 graus e eu corto o que fica entre o comprimento na linha vertical em 90 graus. Quando cair, vai dar uma graduação de 90 graus e esse cabelo vai ter projeção para fora. E repito isso fazendo a circunferência, ó, observe ali, a circunferência da cabeça da minha cliente e sempre observando o comprimento. Desta forma, chama-se um corte de mecha móvel. Ó, trabalho bem a mecha, bem alinhado, observo o meu comprimento e corto o que fica para fora do comprimento. Isso é, o que sobrou ali, aquilo ali nós cortamos para que possamos dar movimento a esse cabelo. Então, é feito todo o contorno em volta da cabeça da cliente. E, até aquela mecha da frente, todo o contorno da cabeça da cliente. Observe, comprimento e o cabelo, no momento em que ele termina, eu corto de forma repetitiva. Eu gosto de trabalhar, eu estou trabalhando com uma tesoura 8 polegadas, que eu gosto. Ó, o que vai acontecer aqui? Aquele movimento, aquele volume de baixo, ele vai ser elevado. Então, na realidade, nós distribuímos volume com a tesoura. Nós não diminuímos, nós distribuímos. E é o que eu estou fazendo, eu estou distribuindo o volume. Aquele volume, aquele volume que ficaria todo embaixo, formando um triângulo, ele vai se elevar para o centro da cabeça. Ó, terminou o comprimento, o que sobrou, eu corto. Isso você vai fazer na sua cliente também, ó. Todo, todo o contorno da cabeça da sua cliente, ó. Cortou. Então, não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E pode também mandar as suas perguntas, que eu respondo. Muito obrigado a todas as pessoas que estão compartilhando os meus vídeos. Tá pronto toda a lateral, tá? Então, esse cabelo vai ter projeção, houve uma distribuição. E agora eu vou trabalhar o topo, justamente para não, para que ele não fique, aquele cabelo com muito volume no topo. E observa aqui, ó. Aqui é o centro da cabeça, tá? Que é a coroa. Então, eu vou conduzir esse triângulo, que eu chamo de cone, todo ele para o centro da cabeça. E vou dar na ponta do cabelo a mesma projeção da cabeça da minha cliente. Observe o seguinte, ó. Vou levar lá em cima. Pego a mecha anterior de baixo, mais curta, que eu já cortei. Observo ela ali, ó. E vou dar um corte reto. Ó. Dou um corte repetitivo. Mas a posição da minha mão aqui, ó. Tem que ser na mesma projeção da cabeça. Isso é. Eu não posso inclinar a minha mão nem para cima, nem para baixo. Tem que ser na mesma projeção da cabeça dela. Certo? Eu não posso fazer esses movimentos aqui, gente. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Esse cabelo ficou pesado. Agora eu faço o corte zigue-zague. Vou pedir para o câmera bem aproximar aqui para mim, ó. Ó. Olha ali o que eu faço, ó. Abro e fecho a tesoura sem mexer no comprimento. Isso aqui vai produzir movimentos no cabelo mais suave. Por isso que é chamado corte zigue-zague. Alguns anos atrás a gente usava uma tesoura, fio navalha e desfiava. Hoje não é necessário fazer isso, ó. Então, esse é o corte zigue-zague. Quando eu soltar esse cabelo, ele vai se encaixar com as camadas que eu cortei na linha vertical. Observa. Ele vai dar um caimento melhor. Então, não vai ficar aquele cabelo volumoso. Vai dar uma distribuição mais harmônica ao fio. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Ó, olha como é que ele fica. Ele não produz volume. Ele dá uma distribuição harmônica ao contorno da cabeça da sua cliente para cabelos ondulados. Então, é uma excelente técnica para cabelos ondulados. E agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer a franja francesa. Qual é a divisão da franja? Canto do olho. A canto de outro olho. Observe. Canto do olho. Profundidade. Coloca o pente. E a hora que minha tesoura encostar no pente, ali é a minha profundidade. Tá, gente? Então, hoje nós usamos o pente como método. E observe agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou usar dois pentes. Um por baixo da mecha e outro por cima da mecha. Ó, então eu prendi nos pentes a mecha de cabelo da franja. E dou duas torcidas. Uma. Duas. E corto. Tem que ser com os pentes, tá, gente? Não adianta cortar, torcer só na mão. Tem que ser com os pentes. Observe que agora as extremidades ficarão mais longas. Então, se ela quiser fazer uma escova, as extremidades vão ficar mais longas, ó. Faz a curvatura e fica mais longa. Gente, se você gostou, já compartilha esse vídeo. Perfeito? E te aguardo nos próximos vídeos, tá? Antes, porém, eu vou tirar o volume um pouquinho da franja, ó. O que é tirar o volume? Eu junto ela e corto, ó. Aquele bico que fica atrás, ó. Tem o comprimento. Quando ela cai, a camada de trás fica mais curta e vai dar um movimento mais leve. Por que que ela pediu essa franja? Se ela for fazer escova, um cabelo liso, vai ficar uma franjinha pra frente. E, caso contrário, ela vai deixar ele ao natural. Tá, gente? Muito obrigado por vocês estarem compartilhando esse vídeo, assistindo esses vídeos. Olha como fica elegante esse cabelo, gente. Para cortes, cabelos ondulados, essa é a técnica perfeita pra cabelos médios. Perfeito, gente? Em seguida, agora aí vai aparecer o corte pronto. Tá, gente? Te agradeço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho